Para o ator Mikhail Tchekhov, capítulo 1, Corpo e Psicologia do Ator, exercício 4. Repita os movimentos largos e amplos dos exercícios anteriores, utilizando o corpo todo. Depois mude para os simples movimentos naturais e, finalmente, exercite-se somente com as mãos e dedos. Agora, porém, desperte em si mesmo ainda um outro pensamento. Meus movimentos estão flutuando no espaço, fundindo-se suave e belamente uns nos outros. Tal como no exercício anterior, todos os movimentos devem ser simples e bem modelados. Deixe que eles fluam e refluam como grandes ondas. Assim como antes, evite a desnecessária tensão muscular. Mas, por outro lado, não deixe que os movimentos se tornem fracos, vagos, incompletos ou informes. Neste exercício, imagine o ar à sua volta como uma superfície aquática, que o sustenta e a tona da qual seus movimentos deslizam facilmente. Mude as cadências. Faça uma pausa de tempos em tempos. Considere seus movimentos como pequenas peças de arte, assim como em todos os demais exercícios sugeridos neste capítulo. Uma sensação de calma, estabilidade e conforto psicológico serão sua recompensa. Preserve essas sensações e deixe que elas tomem todo o seu corpo.